Dá licença professora. Uniforme para todos. A Prefeitura de Rio Preto já está distribuindo 37 mil kits para os alunos da rede municipal. É um kit completo. Olha só, tem 11 peças. É legal ou não é? Uniforme já ajuda bastante os pais que não precisam comprar. Estar no uniforme é sempre ótimo. É isso aí. Dá para ficar bonito na foto o ano todo. É ou não é? É! Prefeitura de Rio Preto. Fazendo o que tem que ser feito. Tchau.